Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ender do alemão, Ertha Berlin, muda de técnico para evitar queda. O lanterna do campeonato alemão, o Ertha Berlin, teve uma peça importante na luta contra o rebaixamento neste domingo. O tradicional clube alemão, demitiu o técnico Sandro Schwarz, e anunciou a volta do Ungarupau Dardai faltando seis rodadas, Schalke, cinco, o duelo juntou a parte de baixo da tabela, e a penúltima, num legítimo jogo do desespero, em que o Ertha apanhou pior, e agora mais amargo fundo numa situação cada vez mais delicada, ao lado de Sandro Schwarz, o assistentes deixam o clube berlinense Volkan Bulut e Daniel Fischer para Schwarz, o clube contratou Pau Dardai, de 47 anos, que cumprirá seu terceiro mandato com a equipe Pau nos mostrou duas vezes, que pode estabilizar um time com seu simples maneira e nessas situações uma equipe pode liderar. Estamos convencidos disso, disse o diretor esportivo do Ertha, Benjamin Weber. O exemplo jogador do Ertha, Pau Dardai, liderou o time de fevereiro de 2015, a junho de 2019, e de janeiro a novembro de 2021. Ertha atende o Herder Bremen Bayern de Munique Stuttgart, Colônia, Bochum e Wolfsburg. Caso não apresente serviço, o time da capital alemã, voltará a disputar a segunda divisão, o que não acontecia desde 2012. Usamos Coquis e outras tecnologias semelhantes, para melhorar sua experiência em nossos serviços, personalizar anúncios e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao usar, nossos serviços, você concorda com tão monitoramento.